Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atividade Mágica com Magnus Astrid Bellator E no vídeo de hoje, você vai saber se a pessoa que você gosta está pensando em você e se ela pretende ficar com você Então fique atento, escolha a sua carta Então pessoal, estão prontos para saber se a pessoa pretende ficar com você e se seus caminhos são cruzados? Então vou lhe falar para respirar três vezes fundo, certo? Para esvaziar a mente e pensar melhor com clareza na pessoa que você gosta ou que quer tanto saber a resposta Após pensar três vezes fundo, você vai escolher a sua carta, certo? Lembrando que cada vez que a gente respira fundo, os nossos pulmões trabalham melhor e assim o nosso cérebro recebe oxigenação Fazendo com que a gente consiga esvaziar a mente e também meditar e ter mais clareza É ótimo Quando você quer tomar alguma decisão, sempre faça isso Respire três vezes fundo E tenha a calma para tomar uma decisão importante Então Você vai escolher uma das três Cartas, certo? Que na sequência De cima a baixo vai dizer Sobre o seu relacionamento Ou sobre a pessoa que você quer saber Certo? Você pode escolher a fileira número 1 A fileira número 2 E a fileira número 3 Que as cartas de baixo vão confirmar o jogo para você Certo? Pensa na carta Pensa na pessoa E escolha Então Vamos começar pela carta do meio, pessoal Vamos saber, então, se os seus caminhos são cruzados e se vocês ficaram juntos Aqui mostra, pessoal A carta do caminho A carta da decisão e também da indecisão Aqui mostra que dos dois lados A vida está indecisa Pelos dois terem exatamente personalidades diferentes Personalidades fortes, né? Fazem com que um sim pense no outro bastante Não é pouco Um pense bastante no outro Mas não estão juntos Até porque precisam Um dos dois lados precisa amadurecer E o outro lado precisa perder mais o orgulho Para que vocês venham a ficar felizes A carta do jardim confirma isso, né? Que tem felicidade E que havendo isso Vocês sim serão muito felizes juntos E futuramente Pode vir a ter uma união Maravilhosa entre vocês dois Para isso É preciso fazer com que um dos dois lados Ou até a mente dos dois Evolua Certo? Para que um tenha mais credibilidade no outro Ok? Na primeira fileira, pessoal A fileira do corte O que isso quer dizer? Que a pessoa que você gosta Está sendo cortada da sua vida Exatamente por causa de pessoas falsas Pessoas que estão ou demandando Ou fofocando Pessoas que estão te atrapalhando No sentido amoroso Certo? Ali mostra a cobra confirmando E que pode vir a ter demandas Ou inveja que atrapalha muito, né? Que às vezes aparece nas cartas como demanda Ou simplesmente também feitiços Que essas pessoas estejam fazendo para vocês Neste caso É bom limpar Das duas partes Os dois Elevarem mais o lado espiritual E se protegerem ao máximo Usar amuletos Tomar banhos de céu grosso Banhos de descarga Proteger o lar também E ver o que está atrapalhando você Se é uma pessoa fofoqueira Se são pessoas que estão fazendo feitiços Se estão fazendo demanda Mas que sim Vocês podem vir ficar juntos Mas que tem pessoas atrapalhando E se continuar assim as coisas Vai fazer com que vocês dois Não fiquem juntos de fato Certo? Então Se você quer ter uma resposta Medite bastante Ou faça um jogo de cartas completo Para saber o que está atrapalhando Incomodando E se tem alguém fazendo demanda E quem é Certo? E a terceira fileira Nada mais é do que A carta do amor Pessoal Confirmando o jogo Diz que sim Vocês vão ficar juntos Vocês Vão assumir um relacionamento sério Com muito amor Muita união E muito companheirismo Que vai ser um amor lindo Entre as duas partes E aqui confirma A carta do cão Confirmando Fidelidade Amor E companheirismo Entre vocês dois Então aqui se espera Uma união muito feliz Uma união que vai durar Muito tempo Talvez para a vida inteira Certo? E que se depender Das duas partes Que estão apaixonadas Que vai ter muitos sentimentos E muitas histórias Lindas Entre vocês dois Então pessoal Essas foram as cartas De hoje Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que vocês Curtam Que compartilhem O vídeo Para ajudar O canal A continuar No Youtube Certo? Estou jogando Carta há mais de 10 anos E iniciei agora O canal No Youtube Peço uma força De vocês Que vocês sigam o canal Toquem o sininho E fiquem por dentro De todas as novidades Que estamos trazendo Para vocês Tem muita coisa boa E muita coisa boa Que vai surgir Também para vocês Certo? Trago muitas simpatias Muitos feitiços Magias E principalmente Jogo de cartas Certo? Todos são Gratuitos Podemos fazer também No privado Basta chamarmos Certo? Então desejo Para vocês Muita sorte Muito amor Muita felicidade E fiquem atentos Aí os próximos vídeos Para ajudar o canal também E compartilhem Com seus amigos Caso você tenha gostado Certo? Um beijão Um abraço E muita sorte Para vocês Muita prosperidade E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo